Alguns vídeos anteriores aí nós fizemos um experimento mostrando o que acontece se a gente pular totalmente a luta e o castelo da Dimitrescu e ir direto para os próximos possíveis chefes do jogo. A gente fez esse experimento e a gente viu que o jogo se comporta de uma forma totalmente errada. O duque fica sem a carruagem, as portas ficam sem fechaduras e você não consegue simplesmente avançar, as coisas não funcionam, as coisas não ativam quando você pula o castelo da Dimitrescu. Porém, decidi fazer um novo experimento aqui, a gente vai passar ali a Dimitrescu, também pulando a Dimitrescu e vamos tentar ir direto para o final, para o último chefe do jogo basicamente, o último chefe principal, que seria o Heisenberg. Será que o Heisenberg a gente consegue acessar a área dele, já que a área dele é um pouco diferente de ser acessada do que as demais? E nós vamos ver também o que acontece se a gente for até o Monroe, será que vai funcionar lá também? Pois é, então vamos antes de a gente começar, deixa aquele seu like, se inscreve no canal, puxa o seu banquinho, você está aqui do nosso lado e vambora para o vídeo. Então, para a gente fazer esse procedimento, a gente usou alguns mods, mas necessariamente um único mod muito importante, que é você poder clipar pela parede, que é você poder atravessar paredes. E assim a gente vai conseguir acessar as áreas que não eram para serem acessadas de uma forma normal no jogo, né? Porque o jogo não quer que você saia pulando as coisinhas, né meu amigo? Então, né, eu falei, vamos tentar aqui pular tudo, né, todos os chefes aqui e ir direto para o Heisenberg. Será que a gente consegue acessar a área do Heisenberg? Será que a gente consegue, sei lá, enfrentar o Heisenberg chegando no final da área? Existe alguma coisa lá? E aí a gente foi, então o que a gente fez? A gente entrou por debaixo do chão, tem como você atravessar a gradezinha também, né, que fica logo ali onde você coloca aquele cálice do ritual no final do jogo. Mas a gente consegue atravessar aqui graças ao mod e a primeira coisa que a gente nota é que não tem ponte. Pois é, a ponte foi removida, não existe uma ponte sequer aqui que nos dê acesso até a área do Heisenberg. Porém, algo curioso é que a ponte tá lá, mano. Pior que tá, você consegue andar, tem a física da ponte ali, você tem, se você andar para os lados, por exemplo, ela vai te bloquear de acordo com o tamanho da ponte. A única coisa é que os objetos da ponte não foram renderizados, mas ela está aqui, né, o cenário até dá uma bugada quando você atravessa ali na ponte, mas você consegue chegar do outro lado da fábrica do Heisenberg. Chegando do outro lado, as coisas já ficam meio esquisitas. A grama ali do jogo está totalmente bugada, não tá na forma que ela deveria estar, né, e não tem física no negócio. Pois é, o portão ele tá com as texturas esquisitas e você pode atravessar por ele mesmo sem usar mod. Aqui o mod já estava desativado e eu consegui atravessar as coisas porque elas não tinham colisão ali colocada nesta parte. E na fábrica, indo mais em direção à fábrica ali, era basicamente a mesma coisa, as texturas estavam totalmente bugadas e a gente conseguia entrar bem entre aspas dentro da fábrica porque não tinha nada lá dentro, tipo a musiquinha, né, não tinha teto, não tinha nada. Não tinha nada, era um vazio total ali dentro, então você não tinha a sala ali que você entra, que você conversa com o Heisenberg, onde ele te joga ali pra aquele bichão das hélices lá, nada. A gente consegue acessar a parte de trás da fábrica que me relembra muito a arena contra o Heisenberg. Provavelmente aqui, eu acho que não tem um outro lugar pra ser a arena do Heisenberg, porém aqui tá sem aquelas cercas ainda, tá sem as grades, tá sem os painéis ali de... tipo aqueles postes de energia que tem ali dentro da luta do Heisenberg. Tá tudo cru, nada está construído aqui. Eu tentei ver se dava pra acessar pelo chão ali, nada, não tem fábrica aqui antes de você enfrentar o chefe final. Na verdade, eu acredito que pra ativar a fábrica, você tem que pegar, derrotar os chefes em ordem e ir pra aquela área onde você enfrenta um monte de lobisomem e aí sim você pega o frasco que o Heisenberg te dá e aí esta área se torna ativa, a partir daquele frasco. Mas aqui não, você não tem nada ativo. Mas você me pergunta, por que que tem a fábrica assim, né, todo esse design da fábrica, se não é nada funcional ali? Isso simplesmente porque, eu acredito que é pra poupar memória talvez, mas que você tem essa fábrica mal construída, que é só pra você poder ver do horizonte. Você consegue olhar do horizonte e ver o castelo, por exemplo, você consegue também do horizonte ver a fábrica do Heisenberg, mas aquilo ali tá apenas visual por enquanto e só se torna algo palpável e jogável quando você ativa um evento do jogo. Assim como foi com o Admitresco pra ativar o duque ali, a área que o duque fica logo depois que você derrota ela. Então aconteceu algo bem curioso aqui. Então você não tem como acessar a fábrica pulando todos os chefes aí. Se você descobrisse um método sem usar cheats, por exemplo, ainda não daria. Mas, por incrível que pareça, o Moreau funciona de uma forma curiosamente interessante. O fato é que, quando você tenta atravessar pra área do Moreau, atravessando a parede, você não tem a chave ainda. O fato é que você não tem aquele lobisomem grandão ainda, que você enfrenta ele logo ali, aquele lobisomem diferenciado. Porém, existem alguns lobisomems dentro de algumas casas ali. E, por incrível que pareça, quando você chega ali, tudo da área do Moreau está extremamente funcional. Você passa por lá, você atira ali naquelas gosmas que ficam bloqueando seu caminho. Elas estão funcionando. Você atira na gosma, tem a escadinha, ela tá funcionando. Você entra lá no moinho e tá tudo funcionando. Muito interessante. E aí, quando você vai e segue o caminho, você simplesmente consegue ativar a cutscene pra enfrentar o Moreau normalmente, cara. Olha que louco, né? Então, você consegue pegar aquele frasco que fica na janela, o Moreau bloqueia seu caminho e você pode seguir em frente ao jogo normalmente. Então, o Moreau, sim, é possível você enfrentar ele sem ter enfrentado os outros chefes. O jogo comporta-se desta forma, sim, permitindo você, basicamente, lutar com o Moreau de uma forma totalmente legítima e funcional. Outro teste que eu decidi fazer é que o Moreau fica trancado atrás da porta logo no início dessa fase. Mas, pra você acessar esta área, você precisa fazer toda aquela volta. Você precisa pegar o barco, enfrentar o peixão, abaixar o nível da água. E enfrentar o Moreau naquela forma grotesca. E aí, quando você enfrenta ele naquela forma grotesca, é onde você vai pra esta área em questão. Onde tem a TVzinha, né? Que é onde rola a cutscene da primeira vez. Só que ali você entra mesmo onde tem a TVzinha. Tem uma chave pro Heisenberg, inclusive. Então, eu acessei, eu atravessei a parede, né? Sem ter derrotado o Moreau nada do tipo. Sem ter ativado a cutscene do Moreau. E, ao chegar ali daquele lado, eu observei que o Moreau não está lá. Ele só aparece quando você vai ativar a cutscene. Mas é possível você já pegar a chave pra ir pro Heisenberg. Onde você pega a chave e ele fala com você na televisão. Interessante. Se você voltar o caminho, você vai ver que o caminho está alagado. Porque você não fez os procedimentos de baixar a água ali. E é possível entrar dentro da água. Mesmo sem você estiver com os mods ativos, né? E o interessante é que o jogo tem meio que um efeito de você ir embaixo d'água. A tela fica diferentinha. Você fica com um som meio diferente. A engine da Capcom, ela tem um pequeno suporte pra coisas embaixo d'água. Que pode ser pra usar pra jogos futuros, talvez. Ou simplesmente foi só um cuidado que eles tiveram com isso aqui. Mas você consegue ver toda essa área submersa. Se você desbloquear a câmera ali. Você vai ver que é realmente a área que você luta com o Moreau e tal. E está tudo submerso ainda. Mas ela está totalmente renderizada direitinho. Diferente da fábrica. Que fica um negócio totalmente louco e nada funcional, né? E curioso dessa forma que acontece aqui. E aí, né? Quando você pega ali a chave e aparece o Heisenberg na TV. É onde você, ao voltar no caminho. Aparece aquelas placas falando onde você tem que seguir. E aqui ela não apareceu. Tá? Então a gente não consegue... Por mais que a gente consiga fazer a área do Moreau toda ali. A gente não consegue ir até a área do Heisenberg ainda. Ele não ativa a parte do Heisenberg. E para isso você teria que ter derrotado ali o chefe, né? Então a gente não pegou o frasco. A gente não consegue pegar o frasco atravessando a porta. O frasco aparece ali para a gente. Mas ele é inacessível. Ele não é... Você não consegue interagir com ele. Então o jogo provavelmente não ativa os eventos novamente. Aí para você prosseguir. Então o Moreau é o chefe. O único chefe que você consegue enfrentar aí. Simplesmente tranquilo. Sem você precisar enfrentar os outros chefes. Ele tá lá. Ele já tá feito direitinho. A Benevento você não consegue. O elevador dela buga. E o Heisenberg simplesmente você não consegue acessar a fábrica. Então é basicamente isso aí que acontece. Você tentar pular todos os chefes do jogo. E enfrentar um chefe específico. É. É uns bugs marotos, né? Mas são interessantes as coisas que a gente vê aqui. E meus queridos. É por aqui que eu fico. Grande beijo, grande abraço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo no popô. É nóis. E fui. E fui. E fui. E fui. E fui. E fui.